Duas brasileiras, a Vitória, Cristina Rosa, que é conhecida bastante de vocês, e a Lohane Barbosa Martins. Você vê a apresentação das atletas, a portuguesa na raia 8, a Rosalina Santos. Na raia 7, a espanhola Lúcia Carrillo. E aí temos a nossa brasileira, a Lohane Barbosa Martins. Vai na raia de número 6, melhor marca da temporada 23 e 15. E olha o close aí na Lohane. Atleta portuguesa Abadzolo, 23 e 42, bem forte também a portuguesa, tentando garantir uma medalha para Portugal. A equatoriana Gabriela Suarez, 23 segundos e 30. É uma disputa bastante apertada das atletas dos 200 metros. Nós vamos agora para a apresentação da nossa Vitória Cristina Rosa, do Brasil. Tem o melhor tempo entre todas as competidoras, na temporada e também na carreira, 22 segundos e 68. Vitória que vem numa excelente fase, foi medalhista de ouro no 100. Aí a argentina Maria Florencia, 23 e 84, como melhor marca da temporada. Bem próximo da sua melhor marca da carreira de 23 e 83. E fechando essa série final dos 200 metros, a atleta da República Dominicana, a Marta Mendes, que tem 23 segundos e 93. Olho na tela para a raia 3 e para a raia 6, são as nossas brasileiras. A Vitória vem na raia 3 e a Lohane na raia de número 6. Aí o destaque para vocês da nossa brasileira Vitória Cristina Rosa, do Brasil. Posição no bloco, posição estática. E aí foi dada a largada então dos 200 metros rasos, torcida aí para a Lohane, para a Vitória Rosa. Vamos juntos nesta final dos 200 metros feminino. Bem forte a Vitória na raia de número 3. Lohane ficando um pouquinho para trás. Vitória Rosa fazendo uma disputa bastante acirrada com o atleta da raia de número 7. E olha só, Vitória Rosa então confirmando o favoritismo. E vencendo também a prova dos 200 metros. Vitória Rosa, campeã do 100, aplaude a sua Vitória, Vitória Cristina Rosa. Mas aqui de Vitoriosa já tem o nome e garante a sua segunda medalha de ouro no Campeonato Ibero-Americano. E olha o tempo, 23 e 54. Ficou um pouquinho acima da sua melhor marca da temporada. Mas garante mais uma medalha de ouro para o Brasil. Parabéns Vitória, parabéns Lohane. Parabéns aos treinadores também dessas atletas. Felipe Siqueira, o Katsuhiko Nakaya. A Gisele também. Grandes amigos e que fazem um excelente trabalho nas provas de velocidade no Brasil. Parabéns Vitória também por mais uma conquista. Muito bom ver brasileiros no pódio. Olha aí a imagem recuperada, o replay dessa reta final. A Vitória vem demonstrando uma excelente fase. E olha a vantagem que ela chega da segunda colocada. Parabéns Vitória. Até deu uma soltadinha no final. Muito bom. Vitória Rosa garantindo então mais uma medalha de ouro para o Brasil.